Fala galera, tudo certo? Olha só, vamos conversar a respeito da renovação de contrato do Gustavo Martins e da partida do Grêmio contra o Criciúma. É, já tem informação da CBF que a partida foi adiada por conta das fortes chuvas. Vamos lá que eu quero contar isso pra vocês. Segue a gente aqui, ó, vamos lá no Instagram pra nos seguir. E esse é um vídeo após a KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Passa lá, se registre e usa o código promocional da Pachola, que vocês vão ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Aproveitem, apostem com responsabilidade. É um site pra maiores de 18 anos. Vamos lá então. Primeiro, pela nota oficial da CBF, ela diz assim. Em virtude das fortes chuvas no Rio Grande do Sul e da previsão de novos eventos climáticos severos, a CBF informa que adiou todas as partidas marcadas no Estado e envolvendo equipes gaúchas nas condições de visitante até segunda-feira, dia 6, em todas as competições e divisões do futebol brasileiro. A decisão da CBF é baseada no notório cenário de emergência em todo o Estado, ratificado em ofícios enviados pelo governador e pelo chefe da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. A CBF entende que a prioridade de momento é o atendimento à população e de solidariedade. A CBF, em sua condição de entidade nacional de administração de futebol no Brasil, é intera seu compromisso com o apoio às autoridades e à população gaúcha e manifesta toda a sua solidariedade. A nota oficial da CBF informando então que todos os jogos envolvendo as equipes gaúchas no Rio Grande do Sul, elas estão adiadas até o dia 6 e vão ser feita uma nova data, vai ser escolhida uma nova data para esses jogos. Então o Grêmio Crenciúma está adiado o jogo deste final de semana, domingo. Legal, né? Interessante, muito bom a gente ter isso e saber os detalhes, até porque a CBF está dando esse apoio sobre as vítimas, né? Que é muito envolvente essa situação. Crítica, por sinal. Vamos lá então para Gustavo Martins, é o zagueiro do Grêmio de 21 anos, que a gente já está informando há algum tempo que está renovando seu contrato ou o contrato renovado, bom, enfim. O fato é que ele chegou a um acordo com o Grêmio e o seu contrato vai ser renovado com uma extensão de vínculo até o 2027, dezembro de 2027. Até então o contrato dele vence em dezembro de 25 e ele vai receber uma valorização salarial. Os valores ainda é mantido em sigilo, não foi vazado, ninguém divulgou. Provavelmente isso vai ficar por um bom tempo, mas enfim. Gustavo Martins renova o seu contrato, vai ser assinado nos próximos dias, o Grêmio deve emitir a sua nota como tradicional. Neste ano, Gustavo Martins, só para lembrar, já jogou 12 partidas com a camisa do Grêmio. A última agora contra o Operário de Ponta Grossa. E ele deixou o campo novamente com dores, né? Com possível lesão muscular no posterior da coxa esquerda. Ele vai ser reavaliado agora, quinta-feira, na reapresentação à tarde no CT. Luiz Carvalho vai fazer os exames e aí o Grêmio vai divulgar, provavelmente até sexta-feira, a sua nota a respeito ou não. Caso não tenha nada, o Grêmio vai informar, provavelmente para nós da imprensa, que ele seguirá se mantendo em fisioterapia e algo nesse sentido até passar as dores. É isso aí. Grêmio sem jogo no final de semana. Renato com o tempo, mas para descansar, treinar a equipe e, claro, por meio da semana tem jogo da Libertadores. Dá para descansar, galera. O que vocês acham? Comenta aqui. Daqui a pouco eu volto.